Agora vamos falar de Covid-19, porque infelizmente a gente tem visto aí o avanço de uma nova variante do novo coronavírus. Mais uma variante, que é o Omicron, que infelizmente já teve confirmação aqui no Brasil. O governo do estado anunciou que vai reforçar o monitoramento. A tão temida variante Omicron chegou ao Brasil. A confirmação é do Instituto Adolfo Lutz, que apontou a variante nos testes de dois passageiros vindos da África do Sul. Um terceiro caso suspeito ainda está sob investigação. Em Três Lagoas, autoridades já estão em alerta. Essa questão de globalização dos aeroportos, da nossa fronteira livre, por conta das indústrias, a gente recebe gente de todo o país e também do mundo. A gente sabe que estamos invulneráveis a receber esse vírus aqui. Com as confirmações de casos da nova variante ao redor de todo o mundo, autoridades de saúde acenderam o alerta para riscos e prevenções. A cepa, denominada como variante de preocupação pela própria Organização Mundial da Saúde, tem 50 mutações. Em Mato Grosso do Sul, nenhum caso foi notificado ainda. O secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, anunciou que vai reforçar o monitoramento contra a Omicron no estado. Para tanto, há definições que deverão ser tomadas nos próximos dias acerca de viajantes, não só da África do Sul, mas de países africanos. Além disso, é importante salientar que estamos em períodos onde há grandes aglomerações de pessoas no país, ou em relação ao Natal, Réveillon, Virada do Ano. Dentre as principais medidas a serem tomadas pela pasta está a testagem rápida nas fronteiras, medida adotada no início da pandemia. Esperamos, torcemos e vamos fazer tudo que estiver a nosso alcance para que essas ondas que estão acontecendo em outros países não cheguem aqui no nosso querido Mato Grosso do Sul. A vacina contra a Covid continua sendo a principal aposta dos especialistas. 74% da população em Traslagôs está imunizada contra o novo coronavírus.